O diagnóstico da retinose pigmentar, ele é facilmente fechado, definido ou se confunde num primeiro tempo com algum outro tipo de doença? Na verdade, até tem algumas doenças que podem simular a retinose pigmentar, mas isso geralmente é assim, são doenças infecciosas, a sífilis pode simular, mas são doenças, a sífilis, por exemplo, que pode simular, é uma doença com gênio, então a criança já nasce com ela. Então, se a criança faz precocemente o exame oftalmológico e a gente já vê as alterações no fundo de olho, dificilmente vai ser a retinose, que começa a manifestar realmente mais na infância. E os sintomas iniciais realmente é uma baixa divisão noturna, né? Essa restrição do campo periférico que a gente consegue ver no exame alterações no fundo de olho, que são bem características da retinose. Juliana, agora quanto tempo leva, se pode levar a perda total da visão e quanto tempo levaria, para que isso acontecesse? E se tem, cura ou não? Juliana, depende do padrão genético que o paciente apresenta. Nas heranças autossômicas recessivas, que são a maioria, assim, os sintomas começam mais precoce, com os 10, 11 anos de idade e com 50, 60 anos o paciente pode estar com o campo totalmente tubular, com só a visão central preservada. Muitas vezes o paciente passa a vida toda e consegue manter essa visão central ainda preservada. Mas alguns pacientes podem, nesse meio do caminho aí, ainda apresentar uma catarata que é comum nesses pacientes, apresentar um edema de mácula, que são algumas outras patologias associadas à retinose, que muitas vezes tem solução. Então, por exemplo, a catarata pode ser operada, né? Então, melhorando, postergando aí essa perda total de visão nesses pacientes. O edema macular pode se tratar com alguns remédios orais, né? A cetosolamida. Então, com isso, consegue-se postergar essa perda de visão. E tem o caráter autossômico dominante, que o prognóstico é bem melhor. Então, assim, a gente geralmente pede para os pacientes que apresentam a retinose que façam um estudo genético, justamente para a gente informá-los o que a gente pode esperar da doença, né, ou dos anos. Nesse poder esperar aí, visto que é uma doença que não tem cura, não tem uma cirurgia, qual que é o tratamento, o que pode ser feito, o que deve ser feito pelo paciente que tem a retinose pigmentar? Olha, infelizmente, não existe realmente cura. Mas o que a gente pode fazer é melhorar a qualidade de vida desses pacientes através dos auxílios óticos. Então, o que é isso? A gente sabe que tem pacientes que têm baixa visão, não só por retinose, mas por várias outras causas, né, degeneração macular, várias outras causas. É uma miopia, alguma outra coisa. É uma miopia alta, né, mas assim, seriam causas irreversíveis mesmo de perda da visão. Então, existem auxílios óticos atualmente que auxiliam nisso. Vou dar um exemplo. No arretinose pigmentar, já se sabe que os telescópios, que são lentes especiais que podem ser acopladas aos óculos, podem ajudar muito na visão de longe desses pacientes. A gente pode também lançar mão de lupas manuais para a visão de perto. Então, assim, são auxílios mesmos que podem ajudar na qualidade de vida desses pacientes. É, num momento mais posterior, que essa visão realmente já estiver muito diminuída, a gente pode ensinar a marcha, né, como andar de bengala, que isso pode ser necessário nessas fases mais tardias da retinose pigmentar. Então, são coisas, assim, que melhoram a qualidade de vida, mas infelizmente não tem nenhum tratamento que a gente consiga reverter o que já foi perdido na retinose. Isso já foi tentado, já teve muitos pacientes aqui do Brasil que foram a Cuba com a esperança de melhorar essa visão, porque eles falaram que eles tinham um tratamento revolucionário lá. Mas quando a comunidade científica, assim, forçou um pouco a barra para que eles falassem o que estava sendo feito lá, eles viram que era um tratamento que realmente não era eficaz e que os pacientes gastavam, assim, muito dinheiro no tratamento, tinham um estresse emocional, né, aquela esperança frustrada que voltavam da mesma forma. A Bíblia diz, a esperança que se adia adoece o coração. Exatamente. Eu queria saber se há políticas públicas voltadas para retinose pigmentar. Não, o que tem, na verdade, Carol, é o seguinte, o SUS disponibiliza esse serviço de visão subnormal, que são pessoas que têm essa baixa divisão e que podem ser atendidas no SUS e tentar colocar esse auxílio óptico, esses telescópios, essas lupas, fazer esse treinamento em um serviço do SUS. É um serviço que eu não vou te esconder, é um pouco difícil, porque são poucos os hospitais que oferecem esse serviço pelo SUS e tem uma demanda enorme. Mas existe, então, assim, eu acho que todas essas pessoas que apresentam a retinose, que não têm condições de procurar, né, um médico particular ou mesmo pagar um convênio, eu acho que é uma solução, tem que procurar o serviço realmente público de saúde e o oftalmologista que fizer o atendimento básico, né, desse paciente, ele vai saber como lidar, para quem encaminhar, dependendo do grau de visão desse paciente. Eu fiquei pensando como lidar com uma pessoa, às vezes a pessoa está assistindo. e ter alguém da família, alguém próximo que está vivendo isso. Como lidar com essa pessoa que está vivendo isso com retinose pigmentar? O que a gente pode fazer para ajudá-la? Olha, eu acho que a melhor forma realmente é, por exemplo, eu não sei se vocês já viram outras entrevistas dessa Miss Brasil, né, da Janaína, e ela mesmo fala que a casa dela foi toda adaptada para o tipo de doença dela. Então, por exemplo, as paredes são todas claras para favorecer um ambiente mais iluminado e isso ajuda muito nos pacientes com retinose. Muitas vezes essas pessoas, elas têm que lançar a mão de uma televisão maior, né, para ver a televisão com maior nitidez, porque a visão realmente vai se deteriorando. evitar colocar muitos objetos baixos na casa, porque os pacientes têm uma tendência a tropeçar. Uma mesinha dessa seria um crime, né? Seria um crime, a não ser que o paciente já... Porque esses pacientes, eles são tão, assim, muitas vezes eles já são tão treinados com essa baixa divisão que eles já conseguem manter na cabeça como é que é a disposição dos móveis da própria casa. Então, às vezes eles até brincam que, assim, não muda a disposição dos móveis, porque senão eu vou esquecer e vou tropeçar. Então, eu acho que a família tem que dar muito suporte nisso, assim, de manter um ambiente, assim, favorável para o tipo de doença e, principalmente, o suporte psicológico é o mais importante, né? Então, assim, são pacientes que já apresentam essa patologia, que a gente sabe que é grave, que o prognóstico nem sempre é favorável. Então, eu acho que o suporte psicológico é o principal, sabe, Carol? Juliana, eu estou aqui pensando nos pais que têm crianças pequenas em casa. Se os pais, porque a gente fica preocupado, né, de lá na frente ter um diagnóstico desse, se os pais quiserem, por exemplo, levar os filhos para fazer um exame de rotina, num exame comum de rotina, é possível identificar... Com certeza. ...nas crianças bem pequenas a possibilidade de desenvolvimento de uma doença como essa? Ó, a possibilidade, às vezes, se a criança é muito pequena, pode ser que ela não apresente ainda alterações no fundo de olho da retinose. Nos primeiros exames. É, nos primeiros anos de vida, né? Agora, o mais importante é, se você tem algum parente que tenha retinose, toda a família deve ser investigada, que tenha esse parentesco, né, que tenha consanguinidade com aquela pessoa, e fazer o exame oftalmológico de rotina, como todo mundo deve fazer, anualmente, e esse exame de rotina, ele deve ser feito em consultório oftalmológico, com o exame de fundo de olho sempre, não fazer exame só, aqueles exames só de óculos, que, às vezes, as pessoas confundem o exame oftalmológico, exatamente, com o exame de óculos. Ah, não, eu já fiz meu exame desse ano, já vi que eu não estou precisando de óculos. Mas não é só o óculos, é fazer o fundo de olho, fazer a medida da pressão ocular, que isso é feito em todo exame de rotina oftalmológica. Agora, a partir de qual idade que a criança pode apresentar sinais no caso de ter essa doença? Geralmente, na infância, assim, aos 10, 11 anos de idade, é quando se iniciam os sintomas. E o próprio oftalmologista, ao fazer o fundo de olho, as características da retinose pigmentar, elas são bem específicas. Então, assim, o oftalmologista pode detectar essas alterações iniciais na infância. Mas, quando a criança é muito pequena, às vezes, pela falta de informação, por não ter ainda essas alterações fundoscópicas, né, a gente pode não poder prever se a criança vai apresentar ou não uma retinose pigmentar. Então, é só fazer o exame mesmo de rotina anual. E, claro, que se tiver parente, esse exame deve ser mais cauteloso ainda. Sempre mencionar, olha, meu pai tem retinose, meu tio tem retinose. Mas, às vezes, tem algum familiar que tem e a pessoa nem sabe que tem, né? Exatamente. Às vezes, chega a perder a visão. Então, por exemplo, minha avó perdeu a visão há uns 3 anos atrás. Ela está com uns 90 e poucos, ou seja, durante 80 e tantos anos. Então, ninguém nem sabe o porquê que ela perdeu a visão, né? Não sabe se é glaucoma, não sabe se pode ser uma retinose pigmentar. Então, a gente... Isso é muito importante, assim. Eu acho que, atualmente, não tem mais desculpa, sabe, Jean? Assim, antigamente, as pessoas não tinham tanto acesso a diagnóstico, a exames diagnósticos. Mas, atualmente, é tão fácil você conseguir uma consulta oftalmológica. Então, eu acho, assim, que todo mundo deve se insubmeter. Você tem parentes que têm a doença, principalmente. E aí, esse controle tem que ser mais rigoroso. E, além do exame oftalmológico, se houver realmente a suspeita da retinose, podem ser feitos exames complementares, que é o campo visual, que é esse exame que eu falei, que a gente consegue ver a sensibilidade do paciente com a visão periférica. E existe um outro exame que chama eletroretinograma, que você consegue medir a atividade dessas células sensoriais da retina. Então, esse exame também, a gente consegue confirmar o diagnóstico através desses dois exames complementares.